E aí pessoal e amigos estamos com mais um vídeo no canal estou mostrando para vocês essa placa aqui pessoal Maria conhece essa placa deixa eu ver eu acho que tá até fácil de identificar aqui né olha ali em cima ali ó color mac tá é de uma máquina color mac 11 kg galera é o seguinte esta placa da color mac vocês precisam ver então bem a máquina aqui né porque gente vai ter dúvida qual será será que é mesmo segue não então vou mostrar aqui está aqui a máquina esta máquina eu acabei de trocar é a placa que é idêntica essa aqui ó a mesma placa certo pessoal eu trouxe a máquina para cá porque ela não centrifugava ela batia tudo bem mas na hora de torcer a máquina não centrifugava não conseguia torcer ficava dando uns impulsos Zinhos e infelizmente não torcia dava aquelas tranquinho e parava tranquinho e parava tranquinho e parava aí eu peguei troquei a placa certo troquei a placa depois de ter trocado teado esta aqui e colocar da minha placa que eu tenho ali que vocês até já deve ter alguns acompanhado o vídeo foi hoje mesmo né hoje é nove de setembro dois mil e vinte e dois depois que eu troquei a placa pessoal funcionou normal se a gente ficou beleza então quer dizer era a placa que tava fazendo problema só que agora depois de ter trocado resolvi pegar a placa velha e dá uma olhada dando essa olhada eu encontrei aqui um capacitor olha aqui ó esse aqui é um um capacitor eletrolítico e eu vi que ele tá com parece que ele tá com problema em um pezinho dele ali talvez até esteja de soldado ou explodiu primeiro porque ele tá barrigudo em cima olha aqui estufou pode ver pessoal ele não tá aparelho o capacitor tem que ficar parelho como esse aqui outro pequeno parelho aqui ó esse ali não esse aqui estufou ele tá alto bem alto bem estufado chega tá rachado em cima ali ó a câmera não mostra muito nem câmera meia ruim né mas ele tá rachado então vou tirar ele agora pedi o meu soldador ali só não encontrei a minha solda aqui mas eu tenho ela por aí então vou baixar aqui embaixo pessoal não tem muito vento tô sentado aqui no pneu trabalhando aqui dentro da casa na área né então vou mostrar para vocês aqui o que pode estar quem sabe lá acontecer bom deixa eu deixar claro para vocês como é que tá a história eu tirei uma placa e agora eu tô com o meu soldador aqui ó quentinho e eu vou soltar esse capacitor observa polaridade capacitor eletrolítico sempre tem positivo e negativo ou seja mais e menos né então você fala como você quer bom eu já vi aqui a posição tá vou tirar esse capacitor e vou pegar um outro eles esse aqui é 33 microfarad 33 microfarad por 400 volts certo aí como eu não achei um de 33 olha um lado tava arrancado gente ó tirei soltei um pé outro caiu a placa no chão tava se lançando o capacitor e tava mesmo podrinho então galera o que que eu vou dizer para vocês com certeza essa máquina color mac o problema dela era provavelmente só esse capacitor tá pode ser que o diodo que esteja problema mas a princípio eu vou trocar esse capacitor ali ó olha aqui ó ele é 33 microfarad por 400 volts 85 por cento agora eu vou dessoldar ele aqui a perninha uma perninha já saiu né porque tava eu dessoldei e a outra tá tão podrinha que ele tava tão podre que um pezinho dele saiu foi só esquentar um outro caiu no chão ele tá podre mesmo esse capacitor já era então pessoal pode ser que o problema dessa placa que seja só esse capacitor então capacitor sempre é bom dar uma olhadinha se ele não tá estufado né porque se o capacitor tivesse estufado pessoal provavelmente o problema é o capacitor tá ó tirei aí ó pode ver tem menos né de um lado e não tem a cruzinha no lado do positivo então quer dizer que não precisa ter a cozinha basta ter você saber que um lado é menos então o outro é mais com certeza eu vou fazer por capricho trocar esse capacitor agora eu tenho outro aqui eu tenho aqui de uma placa de uma ltr 12 aliás de uma lte 12 lte 12 como essa placa aqui está meio feiona eu vou tirar um capacitor dela só que ele não é exato o que eu preciso ali ele é um pouquinho mais né ele é também 400 volts mas ele é quatro vírgula sete o outro era 43 era quatro o outro era 3 3,3 é outra 3,3 por 400 volts e que é esse aqui é 4,7 microfarad por 400 volts não tem problema ser maior mais forte não quer dizer tá então vou tirar ele daqui gente e vou colocar na outra placa porque essa placa aqui que eu tô tirando essa peça ela já é uma placa velha que para ser sincero placa velha muito velha é o danificado é só serve bem para tirar peça porque usar não vai usar né então que a gente faz a gente tira peça de placa velha e arruma as placas mais boas olha aqui ó é um capacitor bom tá a gente pode ter um emitir ali tá mas não há necessidade é um capacitor bonito bom tá certinho a borracha embaixo é muito importante importante ver se não estufa se não está estragado essa borrachinha embaixo tem um borrachinha aqui no pé então a gente vai colocar a polaridade correta positivo positivo negativo negativo eu tirei de uma LTE 12 de uma placa da LTE 12 esse capacitor que eu vou colocar aqui só que como eu falei para vocês eu vou fazer por capricho colocar ele aqui e daí vou ligar a máquina gente eu vou colocar na máquina aí eu vou colocar essa placa de volta na máquina ver para mim ter certeza se o problema dela era só o capacitor se for vai ser interessante aí para vocês que estão fazendo vídeo aí ou seja aprendendo consertar né qualquer coisa e também é importante para mim pelo fato de a gente ter certeza das coisas porque muitas vezes você não tem certeza então às vezes por causa de um capacitor você paga um absurdo em uma placa né essa essa placa por exemplo essa máquina aqui para cliente ela vai custar custou 350 reais reais certo custou 350 para cliente então por que custou 350 porque a pessoa não sabe fazer né se a pessoa soubesse fazer ela não iria pagar no meu caso eu sei fazer já não vou pagar né então como vocês também aí e que estão consertando tão na arte vai pegando o jeito aí que muitas vezes é melhor fazer do que pagar e muitas vezes é melhor fazer do que pagar e aí pessoal tá soldado ele soldou bem os pezinhos né e aí eu vou pegar uma solda ali porque essa solda dele já tá meia baqueado vou achar uma solda aí que eu tenho alguma solda mas não sei onde tá galera vou pegar agora tá aí pessoal coloquei o capacitor que falei para vocês o lado certinho positivo no positivo ter um terra esse cuidado tem que ter e agora para mim ter certeza se era exatamente essa peça que condenou a máquina não se antifugar é impossível saber peça por peça aqui pessoal inclusive tem peças que é complicado para testar como esses memórias mas tudo bem a gente vai fazer um teste a gente colocando na máquina essa placa aqui para ver se ela consegue se antifugar agora se ela consegue se antifugar foi tudo por não saber ou por não ter conhecimento para trocar uma peça dessa que a pessoa precisou pagar para o técnico que sou eu no caso 350 reais só para fazer esse conserto mas olha gente é assim é por causa de uma peça às vezes a pessoa tem que gastar um monte né quando a pessoa não sabe é complicado e agora eu vou colocar aqui e vou colocar na máquina tá pessoal aguenta aí gente que eu vou estar instalando aqui a minha a minha câmera aqui que tá complicadíssimo e vou colocar essa peça e nós vamos ver se essa placa tava realmente com problema isso galera com problema tava mas vamos tentar descobrir se era essa peça eu achei ela estufada e achei que ela não pode trabalhar assim mesmo não tendo achado uma peça bem exata para colocar ali coloquei uma parecida tá pessoal porque parecida porque aqui tava ali é 3,3 microfarad por 400 volts e aqui eu coloquei agora é um pouquinho mais é 4,7 microfarad também 400 volts vamos ver se eu consigo levantar aqui tirar o vidro né ainda bem que agora deu certo bom não tá na tomada eu acho que não né não tá então a gente vai testar ela tá vou testar ela fora aqui pessoal não vou nem tirar outra dela ali do lugar vou testar aqui fora aqui ó vou colocar os plug você consegue testar a máquina fora aqui ó aquela ali que eu coloquei nova tá perfeito mas eu coloquei porque essa apresentou problema como essa apresentou problema a gente trocou e não sabendo não tendo visto antes depois que ela tava já pronta a máquina tudo colocado a outra peça a gente resolveu dar uma olhada nessa aqui acabei achando que essa peça aqui é tem conserto e como eu expliquei para vocês achei um capacitor que parecia ter defeito agora vou ter que deixar ela assim ó pra mim poder ligar aqui né pessoal pra mim ver se vai funcionar ela não centrifugava isso que não fazia tá se ela não centrifugar então quer dizer que não resolveu o problema agora se senta e fugar então o problema dessa placa tá resolvido a máquina já tá resolvido o problema só preciso resolver da placa certo então vou ligar de novo aqui e já vamos ver aí aí ó liguei tá a máquina tá ligada a tampa tá fechada agora eu vou apertar aqui o que vai ligar né vou deixar o botão que liga aqui tá pessoal não acendeu nada ainda talvez não tá na tomada né vamos ver a outra parte aí se tá na tomada ou não vamos ver se tá tudo certo somehow você tem que ligar aqui o botão geral você tem que ligar aqui porque agora eu liguei e faithful grande ou vai ligar aqui o botão geral e lia pra pensar uma inclusive ligação no meu Row com o que você tem que arraReally é esse aí daqui e a gente tem que arra vai roubar essa linha de espinória aqui ó, vou tirar um pouquinho daqui, é, tá tudo ligado certo, então talvez seja a energia que não tá vindo aqui, vamos ver se é energia. Ligou, ó, era tomada, tá pessoal, agora acender o LED aqui ó, a luzinha tá com vocês ali, vamos apertar outras, acender todas, mas essas não né, vou deixar só aqui ó, jogando água, agora o que a gente vai fazer, é vamos esperar um pouquinho pra ela jogar água, porque ela vai ter que dar um tempo de jogar água, assim que ela acabar de jogar, fazer esse tempo, esse processo de jogar água, se o problema da placa foi resolvido, se era só um capacitor estourado, e foi o único que eu troquei né, se esse capacitor era o problema, ela vai começar a ser divulgada aqui uns 4 minutos, então a gente, como esse vídeo vai ser curto, não vai dar nem 10 minutos, a gente vai dar uma esperadinha aqui ó, vamos esperar um pouquinho, vocês estão vendo aí pessoal, aqui a placa dela, tá lá atrás ó, tá, a placa da máquina tá lá ó, essa é a placa que eu coloquei hoje nela, só que agora como eu fiz, tentei fazer uma tentativa aí, achei uma tentativa, um jeito de ver se o capacitor era o único problema, se o capacitor é o único problema, ela vai voltar a se centrifugar, então como eu já coloquei uma placa nova para cliente, a placa nova vai permanecer na máquina, e eu vou guardar a placa que eu recuperei, certo, porque não é justo mandar a placa que veio lá da cliente para ela e volta, então vou mandar para ela colocar uma placa nova e a placa velha fica com a gente, tô notando aqui pessoal que a máquina é a mesma, mesma, as placas são as mesmas, tudo é muito mesmo, só que eu vejo que ali nessa placa tem dois capacitores daquele valor para trabalharem junto, já na outra ali não tem, só tem um, então talvez se colocasse mais um capacitor teria mais condições da placa aguentar mais tempo, talvez ele estourou, quem sabe porque era muito para ele só, né, como filtro ali, logo depois da fonte, então a gente vai fazer o teste, vai deixar, ver se ela centrifugar, se vai centrifugar, se ela centrifugar depois a gente pode adaptar mais um capacitor junto com aquele, que daí vão trabalhar juntos em série, aqui eu vejo que os dois estão em série, dois capacitores em série, eles são dois de 3,3 por 400V, vamos aguardar um pouquinho aí, vamos esperar um pouquinho ver onde vai, se funcionar, se funcionar, beleza, esperar um pouquinho ver se ela vai se centrifugar, eu acredito que sim, que logo ela começa a torcer, olha aí ó, começou a torcer galera, então tá vendo aí, sem nenhum problema, então vocês já viram o que realmente era, vou mostrar aqui novamente se eu conseguir, não posso, opa, não dá para encostar a placa aqui ó, se eu encostar ali queima a placa, olha aqui ó, só esse capacitor estufado e estourado, né, olha aí, centrifugando bonito, vou mostrar lá, tá, com a placa que tá ali, essa é a que eu recuperei, trocando um único capacitor que é esse aí do lado da latinha, do alumínio aí, e olha aqui, parece uma piada hein pessoal, olha só que maravilha, tá funcionando trilegal, agora depois eu vou pegar um outro capacitor do mesmo valor e vou colocar em série com aquele ali ó, porque o dia que eu vender essa placa para alguém ela vai ir boa, com mais garantia, porque pode ver que a original aqui ó, nova, tem dois capacitor em série juntos ali ó, já ali só tem um, tem um lugar para colocar, pode ver ali ó, tem um lugarzinho de colocar o outro ali ó, olha lá pessoal, deixa eu clarear aqui, olha aí ó, do lado do capacitor ó, olha ali, dá para ver bem certinho o lugar de colocar o outro ó, mas não tem, e ali tem ó, em série, mesmo jeitinho, tá, então depois a gente vai por ele ali, tá ok galera, então a máquina tá resolvida e a placa recuperada, então às vezes algum retoque nas placas aí funciona, tá ok pessoal, muito obrigado, se inscreva no canal, deixe seu like, se você gostou, brigadão, tchau pessoal, fui!